Dia 6 de março de 2021. Bom dia! Aqui trata-se das águias já reunidas juntas. Que dia maravilhoso! É este novamente, sábado de manhã, dia 6 de março de 2021. Algumas semanas atrás, eu perguntei ao público quem é que começou o Ministério de Fitas? E as respostas eram, foi o irmão Billy Paul, foi o irmão Joseph, ou foi um outro irmão que iniciou o Ministério de Fitas? Mas nós lemos na mensagem que o irmão Branham diz, eu tenho um Ministério de Fitas, e o mesmo circula o mundo inteiro, e o mesmo é interpretado enquanto eu prego, e é desta forma que o mesmo atinge as terras pagãs. Louvado seja o Senhor! Eu estou grato porque ele tinha este Ministério de Fitas, porque este Ministério de Fitas foi o que salvou as almas dos meus pais, a fim de regressar ao Senhor. Aleluia! É por isso que eu estou feliz pelo Ministério de Fitas. Eu fui curado pelo Ministério de Fitas. Eu fui salvo pelo Ministério de Fitas. Eu recebi o Espírito Santo através do Ministério de Fitas. E a minha esposa foi curada pelo Ministério de Fitas. E eu conheço muitas outras pessoas que foram curadas, salvas e cheias do Espírito Santo ao ouvirem a Palavra de Deus através do Profeta de Deus, pelo meio do Ministério de Fitas. Amém! E aqui está uma carta que vem do irmão Joseph Branham, as águias, a reunir-se juntas. Aqui está o irmão Joseph Branham. Que ri das águias que se reúnem à volta do cadáver. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão as águias. E as águias só podem se reunir à volta desta palavra. Então, nós devemos decidir quem é que tem a Palavra de Deus para o nosso dia, que reunirá as suas águias. Deus pôs as palavras na boca de Moisés, entendem? Estes foram os pensamentos de Deus a penetrar no coração de Moisés. Ele avança agora a fim de expressá-los. Depois, os mesmos se tornam a Palavra. Amém! Desculpa, mas acrescentei isto. O que é que está a reunir as águias de Deus? A única coisa que consegue, isto é, a voz de Deus para o nosso dia, pregada por meio de seu sétimo anjo, mensageiro vindicado. E a mesma está a reunir e a unir a sua noiva ao redor do mundo, tal como nunca antes. E não há como impedir isto. Que alegria! Inunda as nossas almas com cada mensagem que a noiva ouve em conjunto. Será que nós podemos até mesmo começar a imaginar que os próprios pensamentos de Deus estão a ser proclamados através do seu anjo poderoso a dizer-nos, vocês são a minha noiva amada, eu sou o vosso glorioso noivo, eu escondi estas coisas de todos os demais, mas não a vocês. meus queridos e meus escolhidos, vocês são a carne da minha carne e o osso dos meus ossos, vocês são a minha noiva fiel. Não há fim no que Ele está a revelar e a nos dizer. Nós ouvimos a mensagem ao longo da semana, depois, quando nós reunimos todos ao mesmo tempo para ouvirmos a sua voz, tal como Ele nos instruiu a fazer, então, ela se torna totalmente uma nova mensagem para nós. Isto fica como se nós nunca a tivéssemos ouvido antes. O nosso coração grita com alegria, Senhor, ao pensar tal como nunca antes, a Tua noiva está reunida em conjunto a ouvir esta mesma mensagem e Tu estás a revelá-la a todos nós ao mesmo tempo. Em união, a noiva na América do Sul grita, Glória! A noiva na África se regozija e salta e diz Aleluia! Na Europa, Ásia, Finlândia, Austrália, em todas as ilhas, nos lares, igrejas, aldeias, dos quatro cantos da terra, a sua noiva, toda ao mesmo tempo, está a ouvi-lo a pregar e a dizer-nos, Eu estou a reunir-vos juntos. Já chegou a hora de nossa ceia de casamento. Vocês se prepararam sozinhos ao ouvir a minha palavra. Vocês são a minha querida noiva. A nossa lua de mel já chegou. Em uma somente e em um acordo, nós clamamos e cantamos, Eu tenho a estimulação pela revelação no fundo do meu coração. No fundo do meu coração. No fundo do meu coração. Eu tenho a estimulação pela revelação no fundo do meu coração. No fundo do meu coração. Para permanecer. E eu estou tão feliz. Muito feliz. Eu tenho a revelação no meu coração. Tu simplesmente sentes o Espírito Santo aclamar dentro do teu coração, tal como deve ter sido em nosso Senhor. Quando Ele olhou para Jerusalém, o Seu próprio povo, entendem? Ele disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te cobrir, tal como a galinha cobriria os pintos dela. Mas tu não quiseste. Tu simplesmente sentes o Espírito Santo dizer, Quantas vezes eu quis te reunir, entendem? Mas tu não quiseste. Mas há um pequeno grupo que Ele está a reunir. Ele está a nos reunir e a nos revelar que nós somos a sua noiva palavra que se reúne à volta do cadáver. Unicamente ao ouvir e ao crer em toda palavra que tu podes receber todas as promessas que estão nas fitas. Vocês devem ouvir as fitas para as receberem. Por favor, permita que a minha oração seja respondida e que cada filho de Deus que foi chamado que está distante a minha vida e ouvir ou onde quer que a fita chegará e que neste momento, no momento de ouvir esta voz gravada na fita, vocês receberão. Eu lhes reclamo para o reino de Deus sobre a base do conhecimento de que esta é a palavra que está a ser revelada. Permita que a luz do entardecer brilhe. Pai, eu lhes confio a ti no nome de Jesus. Amém. Será que tu também gostarias de receber esta oração, esta revelação e estas bênçãos? Tu podes. então, junta-te a nós neste domingo às 14 horas em ponto, horas de Jeffersonville, enquanto nós reunimos à volta do cadáver e ouvimos perguntas e respostas sobre os celos do dia 24 de março de 1963 de manhã. irmão Joseph Brannham. Aleluia! Bem, só para informar que se ainda há alguém aí que não sabe, então há muitas línguas para as quais as fitas são traduzidas. Algumas estão aqui em www.brannhamtabernacle.org e as outras línguas estão no www.svfellowship.info no Sierra Vista, Arizona. As línguas no Tabernacle Brannham são francês, espanhol, português, italiano, norueguês, rumeno e russo. E há muitas outras línguas disponíveis no site do Sierra Vista. Sinta-te à vontade para verificares e te familiarizares com os mesmos. E amanhã, às 14 horas, no domingo de março do dia... Permita-me ver a data aqui do dia 7 de março. Tu estarás a ouvir perguntas e respostas sobre os celos. Que Deus te abençoe e shalom. nós temos um ministério de fitas à volta do mundo inteiro. do mundo e do mundo e do mundo Amém.